Então, dois voluntários, dois voluntários, ou eu posso chamar alguém também pra participar, quem se dispõe? Você se dispõe? Então vem cá, deixa as claras aí por favor Vem, tá ótimo, vem cá, como é que você se chama? Leandro, obrigado Leandro, Anderson, vem cá Vai ser muito difícil vocês acreditarem que o que vai acontecer agora não foi combinado Vai ser realmente muito difícil, mas eu quero que vocês tenham fé na pessoa que tá falando com vocês Que nada do que vai acontecer aqui agora foi combinado, tá? Vocês se conhecem? Não se conhecem? Vocês acreditam que eles não se conhecem? Não? Tá ótimo, eu vou até pedir que vocês fiquem um pouco mais afastados um do outro É o seguinte, vocês acreditam em energia, que as pessoas elas podem se conectar energeticamente? Não só isso é possível, como isso vai acontecer agora diante dos olhos de vocês Eu quero que vocês foquem muito no que eu vou falar a partir de agora Pra gente ser rápido e poder avançar na nossa competição, tá bom? Eu quero que a partir do momento que eu pedi pra vocês fecharem os olhos Vocês permaneçam com eles fechados Enquanto eu não autorizar pra que vocês abram Preparados? Eu quero que vocês só olhem um pro outro uma última vez E agora fechem os olhos e virem o rosto pra frente E agora eu quero que vocês permitam que o universo conspire a favor de vocês E vocês talvez percebam que uma conexão entre vocês pode acontecer E talvez em algum momento vocês comecem a sentir sensações dos próprios corpos E em algum momento eu vou perguntar o que você sentiu Mas por enquanto eu quero só que você se concentre E deixe as coisas acontecerem, deixe elas fluírem pra você Eu quero, por exemplo, que Se você sentiu o seu corpo tocado Você levante a mão direita Ótimo, pode abaixar Eu quero que você Então me mostre com a mão direita Quantos toques você sentiu Tá ótimo, pode abaixar a mão E eu quero então agora que você me diga Aonde você pediu esse toque Mostre o pote com a mão Onde você sentiu o toque Tá ótimo Vocês podem abrir seus olhos E voltar pros seus lugares com o aplauso do público, por favor E agora, gente Vamos lá, vocês estão preparadas? Sim? Tá ótimo Eu quero aqui o microfone, por favor A minha chefe tá... Gente, eu vou trabalhar muito Porque a minha chefe tá passada Quem vai falar? Julie, você tá preparada? Terceiro lugar Brenda Segundo lugar Gregory Gregory, segundo lugar Primeiro lugar Camis Primeiríssimo lugar Onde ela tá? Cacabanca Isso Um aplauso e reconhecimento do público Nesse momento